Música Sou Jussara, coordenadora do projeto Bichos do Pantanal. O projeto Bichos do Pantanal atua em três vertentes. A pesquisa para preservação e conservação de onças pintadas, ariranhas e lontras, aves e peixes. Atua também com foco em educação ambiental, trabalhando a conexão com a natureza e desenvolvimento local para geração de emprego e renda. Para isso a gente criou aqui uma rede de cooperação e detectamos o viés mais importante que a comunidade quer que a gente trabalhe é turismo e estamos trabalhando para desenvolver turismo de observação de vida silvestre. O Douglas Trent é o mentor do projeto Bichos do Pantanal. Ele já tem uma atuação antiga aqui no Pantanal. Há mais ou menos 30 anos que ele está aqui. Já tem projetos de sucesso desenvolvidos na região. E ele criou esse projeto pelo amor todo que ele tem aqui por essa região. Contei um pouco, Douglas. O Pantanal de Cáceres é uma riqueza de biodiversidade, de beleza. E tem muita pesquisa que mostra como os países podem usar essa ciência nova de conexão com a natureza, que está provando como é bom de ser conectado com a natureza, que se tem benefícios de aumento de inteligência, melhor socialização com outras pessoas, até menos dias doentes. E nós estamos implicando isso no projeto de educação ambiental aqui para o Cáceres. E isso tem benefício também, porque o homem faz parte do Pantanal, não é separado do Pantanal. A onda ainda quebra na praia. A onda ainda quebra na praia. Tchau, tchau.